Então, ame seus maridos, ame seus filhos, tenham paciência, sejam pacientes na tribulação Porque a luta vem e passa, ela não fica o tempo todo não, ela passa Para que um dia você não se arrependa de não ter tolerado, tolere Ame seus maridos, cuide bem deles, porque o homem precisa muito da esposa Parece que eles são fortes, mas a mulher é mais forte que eles É muito mais forte, a mulher não é sexo frágil não, de jeito nenhum A gente aguenta muita coisa que o homem não aguenta Isso é dito por um médico Que o homem não aguenta as dores que as mulheres aguentam Me influenciou muito E as vezes eu me pego fazendo o que ela fazia antes Ajudava muito o seu marido na obra Ela era secretária, ela tocava, ela fazia faixa Que hoje nós chamamos de banner, né? Ela fazia a limpeza da casa, ela tocava, ela fazia a primeira parte Ela lavava, cuidava dos filhos Minha querida mãe, Ereni Miranda Vem receber a nossa homenagem Quantas vezes eu vejo você em mim As vezes eu estou lá fazendo programa E eu falo, minha mãe fazia isso E muitas vezes eu me vejo fazendo exatamente Você é uma mulher guerreira E eu me vejo guerreira por causa de você Amém Aleluia, glória a Deus Que a paz do Senhor Jesus esteja com todas vocês aí Todas Os que estão em casa ou estão aqui Todas vocês são maravilhosas Mulheres do reino Ou pimenta do reino Ah, tem mulher que é pimentinha Pimentinha ardida Não pode não, viu? Não pode ser ardida não Tem que ser temperada É Uma comida muito ardida Ninguém vai conseguir comer E se não tiver tempero também Também é ruim, não é? Tem que ser mulheres do reino Temperadas Temperantes Não tenho mais nada pra falar Porque a palavra já falou Tudo que nós queríamos ouvir A mensagem foi maravilhosa O exemplo que nós damos É muito importante No nosso lar A Débora falando Que às vezes Ela se pega Fazendo tudo que eu fazia Por quê? Exemplo Ela não ficava Brincando muito Com os irmãos, não Mas ela ficava Atrás de mim Olhando pra mim Se eu esticava um pouquinho A pele pra cá Ou pra lá Ela ficava olhando Você faz isso? Olha, acho que sim Tudo que eu fazia Olhava Ela tava ali Olhando Então Ela seguiu O meu exemplo Graças a Deus Eu tenho alguém Eu tenho alguém Alguém Que me ajuda Na obra Que está trabalhando Pra Jesus Como eu trabalhava Servindo a Deus Como eu servia Isso é maravilhoso Então irmãs Procurem Dar bons Exemplos Para seus filhos Para seus filhos Suas filhas Porque Mais tarde Eles vão fazer Tudo que você fazia E você vai se alegrar Você vai ver Seus filhos Prosseguindo A obra Que você começou Eu sou uma senhora De idade Posso pensar Que eu posso fazer Mais nobre de Deus Eu posso ensinar As mulheres Mais novas A Bíblia fala Que as irmãs Maduras Ensine as mais jovens Há como criar Seus filhos Como amar Os seus maridos Ame os seus maridos Cuide deles Com todo carinho Com todo amor Tolere Os defeitinhos Dele Porque um dia Até Dos defeitinhos Dele Você vai sentir Saudade Como acontece Comigo Até O defeitinho De Pôr o pijama Em cima Da Pé Da cama Da cabeceira Da cama Que eu não gostava Não gostava Eu não podia Ter um quarto Bonitinho Arromadinho Que lá vinha O pijama Pendurado Lá Podia tirar Mas às vezes Eu falava E agora Eu me arrependo Então Tolere Isso não é nada Diante Da paz Da alegria Do amor Que vocês podem Aproveitar Irmãos Pode salvar Dar uma salva De palmas Para Jesus Que ele merece Não é para mim Não É para Jesus Então Ame Seus maridos Ame Seus filhos Tenham paciência Sejam pacientes Na tribulação Porque a A luta Vem e passa Ela não fica O tempo todo Não Ela passa Para que um dia Você não se arrependa De não ter Tolerado Tolere Ame Seus maridos Cuide bem Deles Porque o homem Precisa muito Da esposa Parece que eles São fortes Mas a mulher É mais forte Que eles É muito Mais forte A mulher Não é sexo Frágil De jeito nenhum A gente Aguenta Muita coisa Que o homem Não aguenta Isso é dito Por um médico Que O homem Não aguenta As dores Que as mulheres Aguentam Então Seja paciente Cuide do seu marido Ajuda ele Na hora Na hora Que ele está Angustiado Tenha bons Conselhos Para ele Meu amor Tenha paciência Aguenta Logo isso Vai passar Dá bons Conselhos Porque eu poderia Ficar falando Aqui Na bíblia De mulheres Que deu Mal Conselho Para o seu marido E levou eles A forca Então Ano que vem Né Débora Ano que vem Eu posso fazer A palestra Com a Débora Sim Se eu estiver Se eu estiver Aqui ainda O senhor Me der Vida Até o ano Que vem A gente vai Falar das mulheres Que aconselharam Mal Os seus maridos E depois Eles morreram Elas levaram Eles A morte Então Fica para o ano Que vem Já ouvimos Bastante Que Deus abençoe Cada um De vocês Que está aqui Cada um Que viajou Tantas horas Muitas vezes Para estar Aqui conosco Até irmãzinha De 103 anos Você viu isso? Que coisa linda Está andando Por aí Que coisa linda É A pessoa O jovem Que Obedece Obedece Pai e mãe A Bíblia fala Que Deus Vai dar Vida Longa Vai ver Que ela foi Obediente Para a mãe E para o pai Olha só É A Bíblia diz Jovens Obedecem O seu pai E a mãe Que vai ter Vida longa Porque isso É Uma promessa De Deus Ok jovens Ok jovens Amém Que Deus abençoe Cada um De vocês Obrigada Obrigada Pela presença De todos Vocês Aqui conosco Gostei Gostei muito Ele vai aparecer Ele vai aparecer Nas nuvens Compartilhe Essa forte Mensagem Da palavra De Deus Para que Muitas vidas Sejam salvas E liberta E edificada Pelo poder Da palavra Do Senhor Jesus Deus abençoe E a todos E a todos